Tem 16, processo 48.500, 35.88.2011.18, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da resolução autorizativa 3.340 de 2012, que autorizou a referida empresa a implantar reforços às instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Antes de começar, é só para dar segurança contra a nossa decisão daquele item que excluímos, item 2, da obrigação de ouvir novamente a CER. Eu não sabia onde é que tinha retirado. Retirei do parecer da Procuradoria, mas retirei de maneira equivocada. A Procuradoria só diz que caso a diretoria não reformasse o AI para retirar aqueles termos de notificação de 2007, deveria rever o valor e ouvir novamente a empresa porque aumentaria. Mas tudo aquilo são TN de 2007. Então, foi erro nosso, devidamente reconhecido. Resolução homologatória 3.340 de 2012, atualizou a CETEP a implantar reforços à instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer o respectivo valor da RAP. Em 5 de 3 de 2012, a CETEP interpôs recursos à citação da resolução solicitando a revisão da RAP. Em 2 de 3 de 2012, o processo foi amendo distribuído. Em 3 de 5, minha assessoria solicitou a análise da SRT acerca das alegações apresentadas pela CETEP. Em resposta, a SRT emitiu a nota técnica 79 de 2012. É o relatório. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Em seu recurso, a empresa solicitou a revisão da RAP, sobre a alegação de que o critério geral para o cálculo da remuneração de diversos serviços envolvidos no reforço aprovado seria inadequado e não seriam suficientes para remunerar os custos reais em corridos. A empresa questionou os seguintes valores. Custo de montagem eletromecânica e obras civis, de administração local e de comissionamento. Quanto aos custos de montagem eletromecânica e as obras civis e de administração local, a empresa alega que foram observadas as diferenças para menor entre os custos considerados pela NEO e os reais. A SRT, pela sua nota técnica, alega que tais custos são calculados a partir do Banco de Preços de Referência ANEL, que reflete custos médios para determinado tipo e porte de obra, o que significa que haverá preços abaixo e acima da média. Portanto, o pleito não será acatado, pois o regime de prestação de serviço de transmissão é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo. Ademais, a empresa alega que o comissionamento da LT88KV, Salto Grande e Ourinho Chavantes não foi considerado quando o estabelecimento da RAPA. Segundo a SRT, na mesma nota técnica, o comissionamento para a linha de transmissão não faz parte da estrutura padrão de Banco de Preços. Além disso, é responsabilidade da concessionária executar as obras de forma correta e sem erros, de modo a prestar o serviço adequado. Ou seja, o comissionamento não está coberto pela RAPA. Diante do exposto, porque com o processo 48.500.35.88.2011.18, voto por conhecer e numerar o aprovimento do recurso administrativo interposto pela CETEP em face da Réa 3.340.012, que autorizou a referida empresa a implantar reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os valores das parceiras da RAPA. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura diz, por conhecer e numerar o aprovimento do recurso administrativo interposto pela CETEP em face da Resolução 3.340.012, que autorizou a referida empresa a implantar reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os valores correspondentes de RAPA.